Música Livres de Pecado E você vê que os irmãos precisam ter bastante atenção na leitura desses versículos, desses versos, porque é uma vez que eu vou estar recitando, amém? Amém, glória a Deus. E veja assim, ó. Salmos de número 73. Amém? Amém. Verdadeiramente, bom é Deus para o Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos índios. Porque lá perdes a sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha que trabalha com outra gente. Não são afligidos como outros homens. Pelo que é soberbo, observa como um colar. Veste-se de violência como de uma dor. Os olhos deles estão inchados de gordura. Supremontam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam ansiosamente de opressão. Falam-se novamente. Erem a sua roupa contra os céus e a sua língua percorrem a terra. Pelo que o seu povo ocorre aqui e a água de fogo cheia se descreve. E dizem, como sabe Deus? Ou o conhecimento do Altíssimo? Esses são ímpios. E todavia estão sempre em segurança. E se realmente são as riquezas. Na verdade, não tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido fugido e pastigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim. E suprenderei a geração dos seus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobre o homem perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o filho deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadinhos. Tu os mansas em destruição. Como caiu de isolação, quase inúmero. Ficou totalmente consumido de perores. Como faz com o sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou. E sinto picada nos seus fins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante de ti. Todavia, se eu te contigo contigo, tu me seguraste pela mão direita. E era a minha assa do teu conselho e depois de me receberás em glória. A quem tem o meu no céu se não a ti? E na terra, como a quem o deseja é de ti? A minha cara e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha coração para sempre. Pois esses que serão louco de ti, tu tens destruído. Pois esses que serão louco de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, a constatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Usa a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Com esse texto, eu quero colocar o tema para essa palavra que Deus colocou no meu coração. E esse tema é, onde são fixos os seus olhos? Você está parado para pensar que onde estão fixos os nossos olhos? Ali está direcionado a toda a nossa atenção, todo o nosso foco. E se o nosso foco estiver ali, então ali estará também toda a nossa motivação. Ou seja, toda a motivação é necessita de um foco. No primeiro verso deste salmo, notamos que as árabes estavam com sua atenção totalmente voltada a Deus. Quando eles peçam sobre a bondade, misericórdia e o amor de Deus, para que eles, como de coração, estarem direcionados a Deus. Ou seja, os olhos de as árabes estavam fixos em Deus. Quando ele diz sobre a bondade dele, verso de número 1. Porém, porém, verso de número 2 a 4, a sacre confessa que houve um momento em que ele tira os olhos do Senhor e direciona os olhos aos homens, fazendo com que ele quase escorregasse, ou seja, quase saísse do caminho certo para ir para o caminho do idoso. Assim que ele tira os olhos do Senhor e põe os olhos dos homens, entra em seu coração algo muito comum a nós homens, de natureza dama. Entra a inveja, entra, as árabes começam a desejar, nos versículos 2, 3. Ele começa a desejar, a querer sustituir, possuir a prosperidade que os soberbos tinham. Então, na vez que ele começa a atirar os olhos do Senhor, ele tira os olhos do Senhor, ele fixa os olhos nos homens, naquilo que está acontecendo ao seu redor, a sacre começa então a perceber que o que eles faziam era mal. O que eles faziam não era aquilo que correspondia a uma vida cristã. Então, ele começa a estar, nos capítulos 4, em diante, no verso 4, em diante, ele começa a fazer como se fosse humanista. Daquilo que os soberbos faziam, daquilo que ele começa a falar, as ações dos soberbos e dos índios faziam. A gente começa a perceber que a morte dos soberbos, aparentemente, era tranquilo. Não tinha aflições como o nosso, nem trabalho como o nosso. E mesmo com o orgulho sendo para eles, como um colar, e a violência sendo para eles, como uma vestimenta, mesmo que eles estávamos maliciosamente com pressão, falando como era mudante, como falo antes, até o ponto de levar sua boca contra o céu, e dizendo, como pode saber Deus, como Deus vai saber alguma coisa, há conhecimento, há conhecimento, há conhecimento. O orgulho de Deus era tão grande, que a Sábia, ele olha para aquilo e ainda fala assim, mesmo, o orgulho de Deus era tão grande. Parece que ele sempre tem segurança, e a riqueza dele sempre continuou aumentando. E aquilo, com a Sábia, fica indignado. E eu imagino as atas dos dias de hoje. Era como se eu visse as atas dos dias de hoje, falando, Senhor, a Tua Palavra, ela vem para mim, ela diz, creio que o Senhor será salvo na tua casa, mas o meu vizinho parece que a família dele é tão próxima, mas é tão feliz. Parece que eu venho as atas dos dias de hoje falando assim, ouça que a Tua Palavra diz para mim, para pedir, dar-se a cruzar, buscar e deixar ele, bater e a cruzar, mas não funciona há tanto tempo, nada que eu desaberto, nada que eu respondi nas minhas orações, mas parece que a pessoa não afana, tem mais alegria do que eu, tem mais felicidade do que eu, tem mais prosperidade do que eu, tem mais riqueza do que eu. E eu fico me perguntando a minha impressão, se você está com o seu centro vazado, será que você tirou os olhos do meu Deus, fixando os olhos das coisas que estão acontecendo ao meu redor, dos meus amigos, das pessoas com quem estão perto de mim, será que você, às vezes, impede daquilo que eles têm, aparentemente, parece uma vida muito boa. E era isso que a pessoa estava fazendo naquele momento, ele estava se ensinando, e entrando no caminho do meu redor, ele estava tudo entrando, da justiça de Deus. E isso, faz com que Cezar, depois de Cezar, ele começar a listar, as coisas sobrevias sozinhas, ele começa a olhar para ele, ele tira o nome das pessoas, e começa a olhar para ele, ele começa a se justificar. Se você tem comigo, aqui no versículo 13, no versículo 13, ele diz assim que, na verdade, quem vão ter purificado o meu coração, e na hora das minhas mãos da inocência, pois todos os dias, ele se afligir e castigar a cada manhã. Eu vejo como se o seu lado estivesse justificando o erro do Senhor, porque é como se ele dissesse, Deus o tem usado de uma maneira depressiva. Deus o tem buscado a sua lei, Senhor o tem buscado, purificado, meu coração, tem uma base, minhas mãos da inocência. Eu vejo estado, de uma maneira, na sua presença, que não tem como dizer, que eu estou desobedecido, aquilo que o Senhor vai para a minha vida. É como se a Bá, que está falando, ouve uma pregação, que eu estou assistindo com ele, sobre a performance religiosa. É como se ela estivesse com tanta gente do Senhor falando, eu faço isso, eu amo, eu jejum, eu canto, eu falo, eu perfeitizo, mas parece que a minha vida está fluindo, está acontecendo. Só as outras pessoas estão acontecendo, e a minha vida parece que está parada. Mas eu vou fazer tudo, Senhor. E ele começa a justificar a melhor diferença. E aquilo que faz o que, ele sempre esquece, se sentir rindo com o Senhor. Porém, acontece, depois disso, algo que faz com que, o coração, que as atras, até sentem uma sedução, e eles, também, ficam assim, que era, entrar na sua glória de Deus. E eu fiquei perguntando, muitas, muitas vezes, como ele disse, esse verso, o que é entrar na sua glória? O que é entrar na sua glória, Senhor? Entrar no teu tempo? Entrar na tua casa? E Deus está comigo de maneira nenhuma? Entrar na minha casa? Entrar no meu tempo? É ter a vida de maneira inefensiva? Não, não é isso que eu sou a história do Fernando. O Senhor estava querendo intimidade. E as atras teve intimidade. Santuário quer dizer conhecimento pleno de Deus. Intimidade com Deus. A sátu então aprende a verdadeiramente conhecer quem é Deus, que ele serve. Conhecer a justiça verdadeira de Deus, fora a essência de Deus. O que Deus quer é intimidade. O Zé diz, conheçamos e prosseguimos em conhecer a Deus. O Senhor adorou a Deus. Todos os dias da nossa vida. Agora estamos dando a dizer, eu conheço Deus 100%, plenamente. Isso não existe. Todo dia, o Senhor é um suplente. Acaba o ano. Eu creio isso. Eu creio em Deus. Que o Senhor não tem uma maneira de agir tecnicamente. O Senhor não age. Hoje, ele adorou a gente não adorou a maneira. De maneira nenhuma. Todos os dias, o Senhor surpreende. Ele é a nossa missão de Ele. Todos os dias. Hoje, você lê diferente. Devemos entender que não é a performance religiosa que vai definir nosso conhecimento de Deus. mas é o amor do rei e a gentilidade. Deus, nunca nos ensalou. O maior exemplo que Ele nos tem dado para servirmos, hoje, é Jesus. Assim como Jesus diz, aquele que conhece a mim, conhece também o Pai. Em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 2, para deixar-nos todo em paraço, e pecado, e quando de perto nos rodeia, e colamos com paciência a caminhada que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado. E eu posso repetir, onde estão fixos os nossos olhos? Está fixos em nós, para justificar-nos? Está fixos nos homens, para procurar as coisas? Ou os profícios do nosso autor e consumador da nossa fé, que seria Jesus? Jesus deixou tantas palavras, mas deixou tantas conselhas, que é a questão do poder, Mateus, e quando eu começo a meditar, tudo que Jesus tem deixado para lá, eu falo, Senhor, há tanta coisa que eu não faço, há tanta coisa que eu não tenho de fazer. Tanto, tantos senhores, bem tentados, bem tentados, que chora, que não se consola, é tudo aquilo que faz, com que o coração, entenda que em mim é o meu Deus, entenda que o amor dele, não vai se limitar, as coisas que nós fazemos, o amor dele vai alguém, e aí eu pergunto, o amor dele vai alguém, e o meu amor por ele? O meu amor por ele está indo além? A minha intimidade por ele está indo além? Em Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus exorta sobre os olhos, ele vai dizer assim, que é quando ele é o corpo, são os olhos, se os seus olhos forem, então ele não todo o teu corpo, terá luz. Já para você perceber, que Jesus também tinha sido sobre os olhos, naquele momento, ele também diz sobre o coração, sobre o tesouro do coração, onde está o teu tesouro, ele estará com o teu coração, o Senhor quer, nos mostrar, mostrar a mim, naquele momento, que os nossos olhos, são tudo que o nosso corpo necessita, ou seja, se nós precisarmos toda a nossa atenção, para quem é, realmente, o nosso Deus, o que ele faz, a maneira que ele faz, a maneira que ele trabalha, esse tempo, no Facebook, eu ouvi sobre a morte daquela doutora, da doutora que nós louvamos, e eu, com meus comentários, sendo que minha relação, está vendo, aquela que canta, adorarei, e ele vai falar de doutora, e eu fiquei assim, nossa, isso é uma intercessão do coração, e eu fui lá nos comentários, e eu não queria falar, se eu me trago, porque eu fui pior ainda, eu fui olhar, e eu falei assim, mas Deus, quem é, quem é, quem perdeu a Covid-19, quem perdeu, faz o cura, Deus nos faz, Deus nos faz isso, Deus nos faz aquilo, e aquilo, se eu tivesse, o meu foco, naquilo que as pessoas, estavam falando, naquilo que eu, eu poderia muito bem, me desviar da calma, eu poderia muito bem, concordar com a verdade, eu achei, que Deus curava, eu achei, que se a gente orasse, Deus fazia, não ia acontecer, mas eu não acredito, que aquele que está, muito a mim, que o Senhor, que a minha esteja, é peregrino nessa terra, a glória da eternidade, é somente o céu, nós não somos aqui, o Senhor, ele veio nos preparar, para lá, ou seja, nós não podemos, ficar nos olhos, e as coisas deste mundo, porque, é tudo, passa, tudo, acaba, mas aquilo, que o Senhor, é preparado, para nós, é eterno, eu creio, pegando a mão, sendo curado a mão, sendo morto, eu creio, Deus, ele sabe, o que está fazendo, eu sei que, é difícil, às vezes, nós ouvimos isso, é difícil eu ouvir isso, eu fico com medo, também, fico com medo, o coração, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas Deus, ele tem confortado, meu coração, ele tem confortado, essa palavra, ele diz, me conheça mais, saia do meu trabalho, saia do meu trabalho, eu faço as coisas, tem que esticar comigo, e essa palavra, que eu sou doutor do meu coração, Jesus, ele também diz lá, no João, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, claramente, que o Pai procura, adoradores, que o adorem em espírito, e em verdade, ele não procura, adoração, ele procura, adoradores, ele não procura, performance, ele procura, que você é, ele procura, quem nós somos, é isso que Deus quer, na nossa vida, não olhamos, somente, para as coisas, daqui dessa terra, olhamos para o céu, olhamos para o nosso Deus, em verdade, Jesus está reafirmando, a busca, e a adoração, que o Pai tinha dito, do meu profeta, e Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, então, Jesus, com esse Pai, que o predoador, está falando em escritura de verdade, é como se Jesus estivesse reafirmando, aquilo que, Deus falou, o mesmo, do Pai, de Jeremias, então, comareis e ireis, e orareis a mim, e eu consumirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me achareis, de todo, quando me procurar, de todo o vosso coração, é incrível, a busca, a intimidade, a gente sabe, de todas as suas mãos, e que é verdadeiramente, o nosso Deus, se notarmos, nos versículos, a Sáf, isso aconteceu com a Sáf, a Sáf, mesmo que, assim que o meu coração, o Sérgio, ele disse, se aplicaram assim, ele se sentiu como um animal, ele se sentiu como se eu soubesse, de nada, de gente do Senhor, e aí o que você pula a vinha, é só de contigo, contigo, porque segura-se pela mão direita, guia-nos com seus conselhos, e assim que a palavra de Deus, vai para nós, conselhos, não é, não é, não é uma coisa obrigatória, conselhos, o Senhor não só consegue, andarmos de maneira, irrepreensível, diante dos homens, mas para Deus, com intimidade, com amor, e essa é a palavra, dizendo, intimidade verdadeira, o que nós citamos, é a intimidade verdadeira, conhecimento pleno de Deus, o que Ele quer, quem Ele é, oração sem ser vazia, adoração de gratidão, curado, andar por fé, porque sempre é impossível, agradar a Deus, e principalmente, que estraga os homens, naquele que morreu, ressuscitou, e fornece para o lugar do céu, uma manada eterna, o mais importante, que é estar reconhecendo, aquele momento de intimidade, com o Senhor, era que o Seu nome, estava escrito, no livro, da vida, Aleluia, 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 porque Ele diz assim, no versículo 27, pois esse, pois esse, que nos quiserem, é louco, desde que eles serão, se perece, é a decisão do Senhor, mas a decisão, perto do eterno, então, Ele começa, naquele momento, que o nome dele, estava escrito, no livro da vida, Aleluia, e essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, é o nosso nome, está escrito no livro da vida, e então, nós vamos entender, o que Paulo diz, lá nos filipenses, quando ele diz assim, que viver para mim é Cristo, e o morrer, é ganho, porque ele se reconheceu, naquele momento, quem era o prazer, o que ele estava preparando, quem era Jesus, o que ele veio à terra, o que ele nos salvou, o que ele subiu aos céus, porque isso, ele estava, exatamente, o plano de Deus, a vontade de Deus, a sacra que eu terminei, o seu salmo, dizendo nos versos, 27 e 28, pois esses, que estavam, antes de crescer, tu tens recebido, todos aqueles, que, apostando, se desindem de ti, mas para mim, Senhor, é bom me aproximar de Deus, pois a minha confiança, no Senhor Deus, para nos ser a todos, as tuas obras, e nos trago, vamos, com sinceridade, o coração nos aproximar, e ansiar, conhecer mais, o nosso Deus, que estarei, todos os nossos olhos, toda a nossa atenção, naquele que nunca nos deixou, e nunca nos desamparará, porque eu estava lendo, irmãos, eu estava lendo, o livro, Era da Fé, e até que eu arrepia, meu marido, que fala assim, amor, eu estou lendo esse livro, e é vergonha, vergonha, sem cristão, vergonha, de me chamar, de uma pessoa, que sai do Senhor, porque ele diz, não para coisas, que o homem de Deus, fizeram, e que ele sentou, para a minha, na sua própria morte, se a própria morte, testificasse de Jesus, ele sabe, fazendo um moço, e eu, eu, eu existia, ali no momento, para, na minha, a pessoa, que estava, servindo ao Senhor, e eu, eu falei assim, e eu, 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 joelhos, chorando, e eu, eu falei assim, não, não deixe, que eu me fale, dessa maneira, se eu vou chorar, durava, se eu vou, e como, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão, falou assim, eu pego, para servir ao Senhor, que assim seja, na minha vida, mas que ela não esteja, ela não é, que eu estou, nesse momento, passar por um novo, na minha vida, abra os meus olhos, deixe-me ficar, no teu santuário, deixe-me conhecer esse Senhor, agora, e essa é a palavra, que Deus, torou, na minha coração, e, adorado, e, aquilo, eu não vou, de você, a nossa, o Espírito Santo, para cada um, amém, e, assim, eu agradeço a comunidade, em nome de Jesus, Glória a Deus, Aleluia, vamos, o Senhor, a minha filha, Glória, Jesus, a minha filha, Glória, Aleluia, eu conheço, a minha filha, eu conheço, as suas dificuldades, mas, eu não, fiz as suas dificuldades, fiz as suas dificuldades, o meu Deus, conheço, o meu Deus, que a Maria, com Ele, trabalha, fiz as suas dificuldades, o Senhor, a Deus, Glória, Glória, aleluia, aleluia, Senhor, meu Deus, que nos pedimos, Senhor, e, que nos pedimos, e, que nos pedimos, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.